Fala galera beleza vamos para mais uma vídeo aula aqui agora de como melhorar a qualidade de uma imagem um pixel ruim com qualidade de cores deformadas coisas do tipo a gente vai melhorar a qualidade da imagem com o seguinte programa aqui a gente vai usar o gigapixel da empresa topaz Topaz é Topaz Labs um programa muito bom vou pegar umas imagens aqui que tenho algumas imagens para a gente fazer uns testes ver qual foi a que ele melhorou depois a gente fazer uma comparação ver se melhorou mesmo tá bom sair daqui ó aqui deixa ele maximizado ele vai dar um pre-rend aqui vai mostrar como é que vai ficar a imagem a qualidade você pode escolher aqui a resolução que aumentar duas vezes quatro vezes seis vezes o normal é deixar em quatro vezes entendeu e você dá start aqui tá vendo a diferença de uma imagem para o outro tem algumas coisas que ainda ficam meio serrilhada aqui mas a diferença é muito grande de qualidade né dá para você perceber né aqui é um preview que aparece apertar start e isso acaba salvando muita gente que pega imagem com qualidade ruim a gente vem rapidinho aqui no programa melhora a imagem da do melhor a qualidade da imagem e acaba entregando um trabalho melhor para o nosso cliente vou dar uma pausa aqui voltar quando terminar a renderização da imagem valeu e aí galera voltamos aqui finalizou já tá fechando aqui agora vamos ver o resultado aqui essa aqui é a imagem original essa aqui é a imagem de gigapixel vou mostrar para vocês aqui é a imagem original vocês podem ver o detalhe essa imagem agora de gigapixel a diferença original gigapixel ajuda muito bem inscrito bem assim no programa liga visto bem como tirar está meio desfocado aqui na 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 visão dele na vista dele tem como tirar isso a comida não aprendeu não aprendeu mostro vocês em configurações lá no gigapixel, esse aqui também, esse aqui também deu uma destacada legal, melhorou muito a qualidade, foto do carro, foto original do carro como vocês podem ver, quando aproxima fica toda pixelada, olha a diferença, entendeu, quase perfeito, muito boa a diferença, recomendo a vocês aí que vocês baixem, esse aqui é o site oficial deles, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, eles não só tem um programa, no caso o gigapixel tem muitos outros programas, tá vendo, tem até mostrando aqui, que os programas deles fazem, realmente, muito bom, não tem nem como, você falar que os programas deles não são bons, caraca ó, cada um é específico, tá vendo, como eu falei aqui ó, cada um remove alguma coisa, não é barato, nenhum problema deles, mas vale a pena, tá vendo, esse aqui que tira ó, o foco, mexe no foco da imagem, tá vendo, esse também, gigapixel no caso, isso aqui mexe também, tá vendo, só que eu não sei fazer essa parte ainda, depois eu vou ver se eu aprendo, olha isso aqui mano, o que é isso, tá louco, esses caras são sinistros, esse aqui é o novo programa deles, depois eu faço uma aula mostrando, melhora a qualidade do vídeo, pra vocês terem noção de ideia, pra vocês terem noção de ideia, pra melhorar a qualidade do vídeo, não é fácil irmão, mas esse programa faz milagre, eu tenho ele aqui embaixo, utilizo também, só que uso processador, raja processador, deixa sozinho, editando sozinho, porque fazendo a render, porque vai ser sinistro, vai demorar um pouquinho, e é isso aí, abraço a todos aí, até a próxima aula, valeu!